Pelo fundo, cruzou na direção do Pottker, cortou a defesa, vem o Eriton Silva, gol! Gol! Que jogada de Nico Lopes! O uruguaio fez fila na defesa do Atlético! Jogou pro Rossi! O cruzamento não foi bom, mas a sobra foi... A parada! O cruzamento lá do outro lado de cabeça, Gustavo, a sobra! Gol! O Inter chega ao segundo, porque tem o talento de o Eriton Silva! Ainda o Guilherme Paredes bateu, defendeu Felipe Wellington Silva! Gol! Gol!